É, quem tiver ali, seja ele, a Isa, quem tiver na reta aí, tá, tô, tô, oi Vitor, tudo bem? Que eu vou passar ele pra tarde, é, ele falou, ele comentou, é, é, eu não ouvi o Vitor não, fechar toda ou só mais ou menos? Muito boa tarde pra você, Brasil Urgente, no ar com imagens ao vivo da rodovia Cixateaubriand, sentido Olímpia, Barretos. Por enquanto, trânsito tranquilo aí na rodovia Cixateaubriand, não temos um feriado prolongado, né, então as pessoas não costumam viajar com tanta frequência em dias comuns. Pra você que for pegar a estrada, cuidado, hein, cuidado aí com o trânsito, cuidado com a velocidade, cuidado com o celular, hein, meu amigo, e cuidado também aí com a chuva. Se chover bastante, a pista fica escorregadia, confere aí os pneus, iluminação do seu carro pra você viajar tranquilo. Por aqui, 4 horas em ponto, Brasil Urgente, começando agora, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, recebo você aqui de braços abertos, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, e nós seguimos aqui no nosso cenário improvisado, mas é o último dia. Na segunda-feira já tem estreia de cenário novo, tanto no Brasil Urgente, quanto no Band Cidade, segunda edição. Então, pra você que tá me acompanhando a semana inteira, tá me vendo aqui na redação da Band, hoje, né, fique aí preparado, segunda-feira, às 4 da tarde, televisão ligada aí pra acompanhar o novo cenário. Gente, tá ficando maravilhoso, hein, uma equipe competente, um trabalho excepcional. Com certeza vai ser muito bacana, a gente vai virar a página aí, começar 2023 com o pé direito, com expectativa, pensando no horizonte, e que coisas boas aconteçam aí na nossa vida esse ano, né. 4 horas mais um minuto, Band Zap na tela, 1899666-8600. Manda aí o teu alô, envia teu abraço, a tua mensagem, faz aquela selfie bacana, manda pra cá, coloca teu nome e a tua cidade, vou te mandar um abraço, vou te mostrar ao vivo aqui na tela da Band Paulista. Estamos ao vivo pra cinco regiões importantes do estado de São Paulo neste momento. Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente e também São José do Rio Preto. E para todo o Brasil, todo mundo aqui no nosso canal do YouTube, é só apontar a câmera pra cá, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Você aponta a câmera pra cá e ele vai levar você até o canal do YouTube da Band Paulista. Se inscreve, ativa sininho pra receber notificação, dá aquele joinha, compartilha aí nas suas redes sociais, ou então pesquisa TV Band Paulista. Vamos ao vivo até às cinco da tarde. Destaques do Brasil, gente de hoje. Quatro veículos se envolvem em grave acidente na Comandante João Ribeiro de Barros, em Bauru. Dá só uma olhada, o estrago. Dois carros e dois caminhões. Pista molhada, eu acabei de falar pra você, ó. Cuidado com a pista molhada. Pista molhada é traiçoeira, pode provocar acidentes, o pneu não estiver em ordem, é perigoso. Tem a aquaplanagem, né? Você vai ali tranquilo, achando que tá tudo bem, de repente você perde totalmente o controle do seu carro. Já, já informações a respeito desse caso aí ao vivo. Bandido rouba celular de mulher no meio da rua. O ladrão estava em uma moto quando abordou a vítima. Olha o absurdo. Dá só uma olhada ali, ó. A mulher tá passando e de repente o cara dá o bote, que nem cobra, né? Dá o bote ali, ela corre atrás do motociclista, acaba perdendo o controle ali, o equilíbrio, cai no chão, se machuca. É difícil hoje em dia, hein? Você não poder andar aí no teu bairro, na tua rua, na tua cidade, com o teu celular na mão, que você suou a camisa pra comprar, é um absurdo. É um absurdo. Nós vivemos hoje na prisão. Quem tá solto é o bandido. A gente tá livre aí. O bandido tá livre pra fazer o que ele quer. E nós estamos presos à mercê aí dos criminosos. Polícia Civil desencadeia a Operação Êxodo e cumpre mandados na região oeste do estado. Trabalho importante aí, ó. E deu resultado, hein? Dinheiro, cheque, né? Estelionato, cartão, celular. Uma arma ali também. Há anotações que servem aí pra polícia dar sequência na investigação. Maquininha de cartão. A gente vai entender daqui a pouquinho o que a polícia conseguiu apurar nessa operação. E ainda, a Band Paulista, como eu disse, prepara novo cenário para o Brasil urgente. E o Band Cidade 2ª edição já tá quase tudo pronto, gente. Isso aí é o estúdio que você tá vendo aí, o estúdio da Band Paulista, já sem o cenário antigo, pronto pra receber o cenário novo, né? E esse aí foi o início da montagem. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem pra você. Agora, 4 horas, mais 4 minutos. Como eu disse, estaremos ao vivo até as 5 da tarde. Começamos com conexão ao vivo aqui direto pra São José do Rio Preto. Um grave acidente foi registrado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na região de Bauru. Quatro veículos se envolveram na batida. Eu converso agora com o Vitor Garcês, que vai trazer pra mim as informações ao vivo, direto aqui de São José do Rio Preto. Vitor, eu comecei o Brasil urgente com imagens da rodovia Assis-Chateaubriand, aqui na cidade de Rio Preto, alertando já pro perigo da chuva, da pista molhada e dos acidentes. Essas imagens que a gente vai exibir agora desse acidente foram feitas logo depois que a batida aconteceu. E a gente vê que a pista estava molhada. Se tem relação ou não, isso só a perícia que foi feita no local vai apontar. Mas que já desperta aí a atenção e a preocupação pra essa época do ano de muita chuva, pra quem for pegar a estrada tomar muito cuidado. Boa tarde pra você, bem-vindo. Exatamente, Fabiano. Nos últimos dias, um grande volume de chuva tem sido registrado em praticamente todo o estado de São Paulo. Então, fico alerta aí para todos os motoristas que vão pegar as rodovias estaduais para prestarem atenção no trânsito. Boa tarde pra você, ótima sexta-feira pra todo mundo que está nos assistindo. Esse grave acidente registrado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, lá na região de Bauru, envolveu quatro veículos, sendo dois caminhões e dois carros. Quatro pessoas ficaram feridas nesta batida e uma delas em estado grave. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um dos caminhões com placas de bariri trafegava em um dos sentidos da rodovia quando bateu em um carro. Com o impacto da batida, os dois veículos foram arrastados para o outro sentido da via e acabaram batendo em outro caminhão e também em outro carro. Ou seja, quatro veículos envolvidos neste engavetamento. Nas imagens que vocês podem ver aí que a gente está rodando, dá pra ver que a pista ficou totalmente interditada, causou ali um congestionamento na via. Um dos caminhões estava carregado com biodiesel, mas a carga não houve vazamento de carga e o outro caminhão estava carregado com ração animal. Esse caminhão acabou tombando na pista e parte da carga de ração animal ficou espalhada na via. Ainda segundo informações da Polícia, Fabiano, os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, mas não foi comprovado aí que nenhum motorista ingeriu bebida alcoólica e o que chama a atenção é que o caminhão carregado com ração animal, ele estava com o licenciamento vencido e foi recolhido aí pelos policiais para o pátio. Então, fico alerta para todos os motoristas que vão pegar a estrada, principalmente aí durante o final de semana, porque no final de semana aumenta o fluxo de veículo nas estradas paulistas e também em todo o Brasil, para eles prestarem atenção, principalmente na sinalização, no limite de velocidade e dirigir com cuidado diante aí das chuvas que têm sido registradas na maioria das cidades aqui do estado. Fabiano? Pois é, a gente vê o estrago que foi provocado pelo acidente. Os carros ficaram ali praticamente destruídos. E como o Vitor falou, tem que ter muita atenção no final de semana. Não tem um feriado prolongado, mas muita gente aproveita para fazer uma viagem mais curta ali, para poder visitar um parente, às vezes viaja negócios. E tem que tomar cuidado, a comandante João Ribeiro de Barros é uma rodovia duplicada e mesmo assim registra acidentes. Imagina só você passando na BR-153, rodovia transbrasiliana aqui no interior de São Paulo. A dificuldade que é pista simples, muito caminhão, fluxo muito grande de veículos. Então você tem ali elementos, ingredientes que auxiliam, infelizmente, para que um acidente aconteça. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, tem que dirigir com toda a atenção possível. Você tem que preservar a tua vida, a vida das pessoas que você está transportando e a vida das pessoas que vão cruzar o teu caminho. É tua responsabilidade. Você, motorista, é responsável pela vida que você transporta, pela sua vida e pela vida das pessoas que vão cruzar o teu caminho. Se você tiver essa consciência e essa responsabilidade, pode ter certeza que você vai fazer uma direção muito mais segura e vai dificultar, digamos assim, para que um acidente aconteça, infelizmente, e tenha acontecido com muita frequência, né, Vitor? Sim, Fabiano, infelizmente, a gente tem noticiado aí praticamente todos os dias acidentes graves, acidentes, infelizmente, com vítimas fatais. Então vale esse alerta para todo mundo dirigir com segurança. Você disse tudo, é preciso dirigir com segurança, com cuidado aí, prezando a vida sua e de quem está dentro do seu carro. Mas é importante dirigir pelas outras pessoas também que estão nas ruas, avenidas e estradas aí das nossas cidades. Ainda falando dessa ocorrência, desse acidente envolvendo quatro veículos na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, o motorista e o passageiro que estavam no caminhão que transportava ração animal, eles ficaram feridos e dois ocupantes dos carros também tiveram ferimentos. Todos eles foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhados ao pronto-socorro central da cidade de Bauru. Ainda segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a pista precisou ficar parcialmente interditada ali durante a manhã desta sexta-feira, mas agora o trânsito flui normalmente nos dois sentidos. Fabiano. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Então, consciência, responsabilidade no trânsito para você poder fazer a sua viagem tranquila, né? Ir com segurança e voltar com segurança. Agora, quatro horas mais onze minutos, presta atenção nas imagens que eu vou mostrar para você agora. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato que um ladrão passa de moto e rouba o celular de uma mulher. O crime foi na zona norte de Marília durante o dia. A gente vai ao vivo até Marília conversar com o Rafael Alonso. Dá só uma olhada na imagem, ó. Você acha, né? É o que eu falei agora há pouco. A pessoa está ali no bairro dela, na comunidade dela, conhece todos os vizinhos, conhece o local, cresceu ali e, de repente, dá de cara com um criminoso, com um ladrão. Olha lá, o ladrão, ele dá o bote, pega o celular dela, ela tenta correr atrás do ladrão e acaba se desequilibrando e caindo, ainda se machuca. O Rafael Alonso está comigo ao vivo, direto de Marília, e vai trazer detalhes para a gente dessa ocorrência. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que nos acompanha. Fabiano, como mostraram as imagens, essa mulher de 24 anos estava caminhando tranquilamente pelo bairro Banzato, a princípio fazendo exercícios físicos e ali, naturalmente, durante a caminhada, olhando para o seu celular. Quando acabou sendo surpreendida, este criminoso chegou em cima dessa moto, puxou o celular dessa mulher, ela, inclusive, como mostram as imagens, ela resiste ao roubo, ela tenta, poxa, é um bem caro, né, Fabiano? A maioria das pessoas divide aí em 10, em 18 vezes para conseguir ter um celular e o criminoso, sabendo disso, ao invés de trabalhar, ele vai lá e rouba o celular, rouba o bem do trabalhador. Inclusive, no final, como mostram essas imagens, ela ainda se machuca. O que caberia aí, inclusive, também, o boletim de ocorrência por agressão, já que ele toma força, o celular desta mulher. É claro que ela foi até a delegacia de polícia, a central de polícia judiciária aqui em Marília, registrou um boletim de ocorrência, falou das características deste criminoso, que, segundo ela, é um homem branco, em cima de uma moto preta, vestia um moletom vinho e também um capacete preto. Agora, cabe aos policiais que vão fazer a investigação por ali para chegar a este criminoso para que ele seja pego e pague pelo crime que ele cometeu. Rafael, você fez uma observação interessante com relação à abordagem do criminoso. A gente percebe que, no começo da ação, assim que ele pega o celular, ele praticamente arrasta a mulher. Ele pega o celular com a mão dela e arrasta a mulher até que ela consegue se soltar ali e se desequilibra. Então, para você ver a violência do ato, se ela não solta ou se ele não larga ali, ele ia arrastar essa mulher com o objetivo de levar o celular embora. Então, é uma situação que chama a atenção de quem está assistindo em casa e que coloca em xeque a segurança. É preciso reforçar a segurança nesse bairro porque o cara foi lá na maior tranquilidade, no meio do dia, de moto. E, além disso, Rafael, tentar buscar informações através de imagens de câmeras de monitoramento de outras residências para tentar encontrar pelo menos a placa da moto para, a partir daí, a polícia tentar localizar esse criminoso covarde ainda por cima porque ele atacou a mulher com muita violência. Essa mulher perdeu o equilíbrio e foi parar no chão. Exatamente, Fabiano. E é neste ponto que, muito provavelmente, ele vai ser pego. Porque este bairro onde essa mulher caminhava é um bairro classe média aqui da cidade de Marília. A maioria das casas tem sistema de vídeo monitoramento, como essas imagens registradas pelo circuito de vídeo monitoramento interno de uma das residências já mostram. As outras também vão pegar em outros ângulos até pegar uma que vai captar ali o número da placa deste criminoso e os policiais vão chegar até ele. E se não chegar dessa forma, Fabiano, cada celular tem um número de série. Então, a polícia vai chegar no portador deste celular ou de quem comprar deste criminoso. Muitas vezes esses criminosos pegam e furtam e roubam este tipo de produto para trocar ali por drogas, né, Fabiano? Mas a polícia vai chegar nesse criminoso uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. O celular tem número de série, notebook tem número de série, videogames tem número de série. E a polícia de Marília tem sido intensa neste tipo de crime, não tem deixado barato e tem chegado aos devidos responsáveis, que aí pagarão, né, com todo o rigor da lei. E segundo o Código Penal Brasileiro, Fabiano, a pena para quem comete este tipo de crime é de 4 a 10 anos de prisão. Muito bem, Rafael, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Rafael Alonso ao vivo, direto de Marília, trazendo detalhes desse caso aí absurdo que aconteceu na Zona Norte de Marília, em plena luz do dia. A gente espera que a polícia se empenhe para tirar o mais rápido possível de circulação, né, esse covarde. Agora, 4 horas mais 16 minutos. Presta atenção que eu tenho um recado legal aqui para você que está aí meio cabisbaixo, para você que está meio desanimado. Atenção você que sofre com cansaço, baixo desempenho sexual e falta de libido. Eu quero apresentar para você o Virix D40, o ativador sexual que faz o maior sucesso entre os casais. Ganhe mais virilidade com o Virix D40, volte a ter momentos de prazer, você vai ser muito mais feliz. Ligue grátis agora mesmo ou envie um WhatsApp 0800 591 2577. Dá só uma olhada nesse depoimento. Olá, meu nome é Thiago Ribeiro, tenho 58 anos. Devo confessar que eu não andava muito feliz, não. Muito cansaço, muita falta de disposição. Até na hora H a coisa ficava pegando, não estava legal. Agora, depois que eu tomei o Virix D40, aí, amigo, tudo mudou na minha vida. Até na hora H a coisa melhorou. Eu e minha mulher estamos muito felizes porque, sabe, dá um ânimo, dá um ganho de qualidade na nossa vida. Eu recomendo, compre o Virix D40 porque esse produto é fabuloso. Ligue agora mesmo 0800 591 2577. Compre o kit Virix D40 agora mesmo e ganhe 70% de desconto. E ainda vai de presente um super gel Virix D40. Ele é mágico para o casal. Fale com o especialista agora mesmo 0800 591 2577. Muito bem, aproveite e ligue agora 0800 591 2577. Ligação gratuita. E esse telefone, ele é para você ligar ou para você mandar um zap. Se você não quiser ligar, você adiciona aí na tua agenda. Manda um zap e conversa com o consultor da Vitale. Saúde e beleza agora. Inclusive, o Kleber está lá na Central de Vendas, conversa com a gente agora ao vivo e vai trazer aí uma promoção especial. Presta sua atenção. Fala, Kleber. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Fabiano, e olha que promoção, hein, meu irmão. Nós vamos fazer uma promoção agora, Fabiano. Eu acho que você vai gostar, meu amigo. A gente sempre faz tudo pensando aí em quem te acompanha. Seu telespectador que merece o melhor e todo o nosso carinho também, viu? Então, aproveitando a chance, eu vou chamar hoje um número bem expressivo de 300 pessoas. 300 pessoas. Fabiano, vê se você gosta da promoção. Nós vamos fazer aquele 70% de desconto para quem comprar o Virip de 40 agora. Nós vamos fazer aquele parcelamento facilitado no cartão, frete grátis. Você vai ter 70, 70 como eu já disse. Você pode pedir sigilo se você quiser. Agora, Fabiano, eu vou dar dois presentes e a pessoa entra na promoção. Eu vou dar aquele gelzinho e aquele gelzinho para estimular, apimentar e esquentar a relação. E hoje toca tudo, hein? E ainda vai ganhar dois meses de tratamento do Glico XB da Vitória e Saúde, beleza? Para aquelas pessoas que sofrem com diabetes e precisam fazer aí um controle da diabetes. Você sofre, tem alguém em casa que sofre? Você vai ganhar de presente um tratamento do Glico XB de dois meses, vai ganhar um gelzinho e ainda vai colocar o nome, Fabiano, na promoção desse mês. Nós vamos tortear duas pessoas, cada uma levando um celular em smartphone. Olha que coisa fantástica e promoção fantástica é essa, Fabiano. Pois é, você viu aí, meu amigo, uma lista de promoção. Valeu, Kleber, um abração para você. Então, está aí, 70% de desconto, tem facilidade no pagamento, tem aquele gelzinho especial. Você concorre a dois celulares Smart no Carnaval Vitale e você que tem problemas aí com diabetes e ganha dois meses de tratamento. Então, aproveite a oportunidade 0800 591 2577. Tem uma vida a dois muito mais ativa, melhora a sua vida sexual, ligando grátis no 0800 591 2577. Vinicius D40 é da Vitale, saúde, beleza. Aproveite a oportunidade para começar o final de semana aí com autoestima, ó, lá em cima, tá bom? Gente, vamos seguindo com o Brasil Urgente. Agora são 4 horas mais 21 minutos. Cadê as imagens da rodovia C-Chateaubriand? Mostrei no comecinho do Brasil Urgente. Não chovia. Dá só uma olhada como é que está a pista agora, né? Parece até que eu estava adivinhando que ia chover. Porque eu falei, ó, cuidado com a pista molhada, né? Cuidado com a velocidade. Dá uma olhada nos pneus, iluminação do seu carro, né? E olha só a situação da rodovia C-Chateaubriand aqui na zona urbana de São José do Rio Preto. Então, cuidado, meu amigo. Vai viajar no final de semana, cautela, né? Responsabilidade, consciência, respeite as leis de trânsito. 4 horas mais 21 minutos, intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Oi, galera. Após mais de 25 anos de seu lançamento, o filme clássico Titanic retorna às salas de cinema no próximo dia 9 de fevereiro. A produção chegou aos cinemas originalmente em 1997 e se tornou a maior bilheteria da história do cinema. Atualmente, fica atrás apenas de Avatar e Vingadores Ultimato. O longa ainda conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo o melhor filme e melhor diretor. A trama acompanha o casal Jack e Rose, que se conhecem a bordo do luxuoso transatlântico Titanic. Mas tudo muda quando um acidente acontece e a embarcação se choca com o iceberg, causando o que ninguém esperava, o naufrágio. O filme ainda conta com um elenco de peso para contar essa história. Entre os nomes estão Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. A direção do filme é do vencedor do Oscar, James Cameron. Listen to me, I've got you. I won't let go. Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. Give me your hand. Do you trust me? I trust you. Open your eyes. He's flying. Jack. Jack. You never know what hand you're going to get dealt next. You learn to take life as it comes at you. To make each day count. Então não perca dia 9 de fevereiro, Titanic de volta aos cinemas. Oi, Lilia. Tá me ouvindo? Oi, sim. Beleza. Tchau. 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 E aí 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 Voltamos ao vivo com o Brasil Urgente nesta sexta-feira 3 de fevereiro de 2023. Agora 4 horas mais 29 minutos, vai mandando aí o teu alô, enviando o teu abraço no bandizap daqui a pouquinho, eu vou mostrar você ao vivo aqui, hein? Já estou aqui recebendo as mensagens, já estou aqui recebendo as suas fotos, quem quiser aparecer aqui, tira uma selfie pertinho da televisão, manda pra cá pra você, né? Ficar aí famoso na tua cidade, ó, te vi lá no Brasil Urgente, Fabiano te mostrou lá, bacana, hein? Então vamos lá, tá? E aí E aí Olha só, olha só, olha só, agora tem o quadro O Advogado do Povo com o Jean Dornelas, dá só uma olhada aí, confere. Chama o advogado do povo, só aqui na Band Paulista, onde você consumidor e cidadão é ouvido, toda terça e sexta no Brasil Urgente, a partir das 4h30 da tarde. Mande seu caso no WhatsApp do Povo e siga nossas redes sociais. E vamos lá pro nosso próximo caso. É, não estou aposentado não, vocês estão vendo eu de chapéu, dominó, na praça, mas não, é a nossa nova participação, a aposentadoria do povo, o doutor Nain Custódio, te ajudando a tirar suas dúvidas. Vamos lá! Doutor Nain, eu comecei a trabalhar registrado em carteira aos 14 anos, mas com 9, 10 anos já vendia picolé ali na esplanada, perto da casa da minha avó, no parque industrial. E tenho recolhido desde os 14 anos, e hoje vocês sabem que sou um jovem, um jovem na flor da idade, né? Mas na verdade já tenho muitos anos de carteira registrada. Na indústria de casa, existe ainda aposentadoria por tempo de serviço? Porque eu percebi que tiveram algumas mudanças também, né? Então essa é uma pergunta que todo mundo faz, dá pra aposentar por tempo de serviço? Não existe mais aposentadoria por tempo de serviço ou por tempo de contribuição. Porém, quem vem da lei antiga para a lei nova, foram criados as regras de transição, onde é necessário fazer os cálculos e ver em qual regras se enquadra para poder adquirir a aposentadoria por tempo. Então hoje, quem está pagando, quem começou a pagar depois da reforma da Previdência, não vai ter tempo de serviço. Ele só vai aposentar por idade, é isso? Exatamente, quem começou a contribuirá em 2019. Vocês já viram alguma coisa que é emenda, remendo, ser bom? Vocês estão vendo, né? Mas pra finalizar, Nain, conta pro pessoal de casa, vamos dar um exemplo prático. Então eu, por exemplo, eu tenho 46 anos, recolho desde os 14 anos, tenho um bom tempo de recolhimento. Acredito que já passaram aí dos 30 anos. Como que seria mais ou menos, só pra dar um exemplo pra quem está em casa acompanhando a gente? Basicamente, o homem, antes da lei, aposentava com 35 de contribuição. Não, agora são 35 anos e mais o tempo adicional do pedágio das regras de transição. Independente da idade? Independente da idade. No caso, 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem. Então não basta eu já ter os 35 de contribuição. Como aparentemente eu já devo estar bem perto disso. Eu tenho que realmente pagar um pedágio. E esse pedágio nada mais é do que mais tempo de contribuição. É isso. Exatamente. As duas principais regras é você trabalhar um tempo a mais até atingir a aposentadoria na lei nova. Alguma coisa me diz que brevemente eu e o doutor Nain estaremos aqui jogando o dominó. Porque eu acho que eu estou chegando perto. Mas graças a Deus temos saúde pra trabalhar, né Nain? Esse foi o advogado do povo. Aposentadoria do povo com o doutor Nain Custódio. Especialista em direito previdenciário. Dentista pra todos. São quatro unidades. Três em Rio Preto, uma em Catanduva. Aqui tem um atendimento rápido, com experiência. Profissionais gabaritados, preço justíssimo. E o melhor, parcelado em até 12 vezes no cartão ou no boleto. E o mais importante, você sempre será tratado como gente da forma mais humana possível. Vem sorrir com a gente, dentista pra todos. Aqui o atendimento é humano e carinhoso. É a nossa família cuidando da sua. Advogado do povo. Oferecimento. Dentista para todos. Aqui você se trata sorrindo. E compre mix atacado. Orgulho de ser Rio Pretense. Muito bem, você viu aí, então, advogado do povo, né? E aposentadoria é um negócio complicado, né? Tem muita gente que trabalha, 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 né? E quase que não consegue aposentar. A situação não é fácil, né? Você tem que fazer teu pé de meia ali, teu complemento de renda, porque a aposentadoria em si, né? Não vai pagar suas contas. Agora, 4 horas mais 34 minutos. Nós vamos seguindo com o Brasil Urgente. Ao vivo aqui na tela da Band Paulista. Prepara o VTzinho do Band Pet Show, Rodrigo. Nós teremos o Band Pet Show no domingo, no Plaza Avenida Shopping, né? Que vai abrir as portas para a realização do Band Pet Show aqui em São José do Rio Preto. E eu quero fazer um convite para você, né? Você que vai estar aí de boa no Domingão. Que tal você dar um pulinho aqui no Plaza? Dá só uma olhada. Não é novidade para ninguém que o local é amigo dos animais. No espaço do Plaza Avenida Shopping, o tutor pode trazer o pet e passear tranquilamente com ele. Nós entendemos que hoje as famílias são diversificadas, né? Então, o shopping, desde que foi possível ter ou se tornar um empreendimento pet friend, nós já assumimos essa posição. E vem muitas novidades para quem. Com isso, o espaço abriu as portas e entra com o parceiro do primeiro Band Pet Show Rio Preto. Evento que já foi realizado em outras cidades de cobertura da Band Paulista, chega na maior cidade do Noroeste do estado para trazer muita alegria e diversão. Vai ser uma grande festa no domingo, a partir das 9 horas aqui no shopping. Claro que a gente está contando com muitas famílias, pessoas que têm paixão pelos seus pets, né? Até porque vai ter muita diversão, vai ter concurso. Então, nós acreditamos que é o primeiro Band Pet Show aqui, em São José do Rio Preto, aqui no Plaza Shopping. Então, a nossa expectativa é a mais positiva possível. O evento começa às 9 horas da manhã, neste domingo, dia 5 de fevereiro. Muito bem, bacana, né? E falando aí no Plaza Avenida Shopping, quando eu mudei para Rio Preto em 2020, lá no finalzinho de maio, eu comecei, né? E nós temos aqui o estúdio, é como se fosse uma vitrine de uma loja. Então, a gente fica para o lado de dentro e fazendo os programas ali. E quem está do lado de fora passando no corredor do shopping consegue visualizar todo o estúdio da Band, que é muito legal, né? E as pessoas olhando a gente do lado de dentro e eu olhando as pessoas para o lado de fora. Eu sempre vejo aqui muita gente passando com um cãozinho, passeando aqui com um animal. É muito legal, né? Então, o Plaza tem essa abertura, né? Para você trazer seu pet. Seu pet é muito bem-vindo. Por isso, a Band vai realizar o Band Pet Show aqui no Plaza, pela primeira vez em Rio Preto, pela primeira vez no Plaza Avenida Shopping. Então, aí, no domingão, todo mundo está convidado. Aliás, agora, 4h37, deixou fazer aí um reforço desse convite. Presta atenção, então, você que está procurando aí diversão para toda a família, inclusive para o seu pet, como eu acabei de falar. Domingo, então, 5 de fevereiro, tem Band Pet Show Rio Preto, a partir das 9 horas da manhã, na entrada principal do Plaza Avenida Shopping, na Avenida José Munia. É simples, né? Quem conhece o Rio Preto sabe qual é a avenida, mas é na entrada principal. Quando você chega no Plaza, aqui, você vê uma entrada principal, tem o nome do Plaza Avenida lá em cima. Então, você acessa ali por debaixo, onde tinha o mercado, vai ser ali o Band Pet Show. Então, ah, Fabiano, se chover, não tem problema nenhum, viu? É coberto, climatizado, então você pode trazer toda a tua família, o bebezinho, o cachorrinho, né? Todo mundo está convidado. Vai rolar aí apresentações, feira de adoção, workshops, exposições, área kids e o mais esperado concurso PET. Gente, é uma graça esse concurso, viu? Você concorre, inclusive, a diversos prêmios. Basta fazer a inscrição, dá tempo ainda, no site tvband.com.br. A entrada é gratuita, além disso, o Instituto Viralatas estará arrecadando garrafas PET, embalagens de produto de limpeza e latinhas de alumínio para ajudar o projeto Tampinhas que Salvam. Band Pet Show Rio Preto, 5 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, domingão agora, tá? Você vem com a família, curte o Band Pet Show, depois você dá um passeiozinho, depois você curte um pouquinho aí, almoça aqui no Plaza, tem uma praça de alimentação bacana aqui. Então, vai ser um domingão aí, muito bacana, todo mundo convidado para curtir o Band Pet Show Rio Preto. Agora, 4h38, vamos seguindo aqui com o Brasil Urgente, ô meu amigo Rodrigo, né? Imagem de Prudente, temos imagem de Prudente, mostrei Rio Preto, rodovia, nossa senhora, é Prudente aí, Rodrigo? Não dá nem para identificar, hein? Atenção, moradores de Presidente Prudente, né? Tá caindo o mundo aí, hein? Cuidado, inclusive a nossa internet da câmera ali, quando você vê um circulozinho no meio, é que a câmera tá buscando sinal, porque a chuva é forte lá no fundo, se eu não me engano, você vê o centro da cidade, né? Então, cuidado, atenção para o Parque do Povo. Infelizmente, quando chove forte, assim, em Prudente, nós temos problemas no Parque do Povo, ele costuma alagar, né? Causa um transtorno muito grande, vira um caos ali, né? Como eu falei um tempo atrás, precisa de alguém com muita coragem para poder mexer nisso. O investimento é altíssimo, tem que buscar recurso do governo estadual, recurso junto ao governo federal, para conseguir revitalizar o Parque do Povo e garantir o escoamento da água, né? Da enxurrada que vem ali do centro e também da região ali do Jardim Bon Jovani. Agora, 4h40, deixa as imagens no ar aí, Rodrigo, pode colocar de novo as imagens? Agora, 20h para 5h, a gente vai para o intervalo com essa enxurrada de água que está caindo em Presidente Prudente. Daqui a pouquinho eu volto. Até já! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto